Quando tu vai tendo um pouco mais de grana, podendo levar tua namorada no Habibs, tu começa a, daqui a pouco, convidar as menininhas pra sair, e tal, e nessas brincadeiras, talvez, existe uma pequena possibilidade de você, talvez, encontrar uma pessoa que, cara, complete a tua vida, tá ligado? Que seja a tua outra metade, isso existe, alguns MGTOW ali, a galerinha que gosta de cagar pra dentro, fala muito que não, que toda mulher é igual, que todas são iguais, que todas são horríveis, sai mulher nojenta, vamos ficar só nós aqui, homens, na sauna, entendeu? Vamos tomar banho de piscina pelados, né? E não, cara, e existe, existem mulheres boas ainda no mundo, elas com certeza são poucas, elas com certeza são poucas, até porque homens bons também são poucos, né? O pessoal costuma, o pessoal costuma criticar muito essa questão de que, ah, mulherada, só que essa mulher interesseira, mulher não sei o que, papapá, e tem um monte de cara que é o outro lado dessa moeda também, né? Que é exatamente o que a mulher faz só que pro cara, né? Eu conheci amigos meus, eu conheci amigos meus que, cara, só queriam comer as menininhas, né? Só queriam comer as menininhas ali, pá, e já era, comeu, comeu, comeu uma, comeu duas, comeu três vezes, já era, tchau pra ti, não quero saber de mais nada, fala o que ela quer ouvir, entendeu? Então, tipo, muitos dos caras que estão hoje aí, né, que são aí os caras mais velhos, azedos, que querem levar a gurizada mais nova, querem levar a gurizada mais nova pro lado do MGTOW, né? Muitos desses caras ajudaram a criar essas piranhas que tem hoje, entendeu? Ajudaram muito a criar essas piranhas, porque tu imagina tu ter um monte de relacionamentos e todos serem a mesma coisa, né? Os caras, imagina tu como uma mulher, né? Todos os caras falam o que tu quer ouvir, fazem o que tem que fazer e depois te jogam pra escanteio, né? Então, tipo, acaba que tantos homens, filhos da puta, e as mulheres piranhas, uma coisa se retroalimenta da outra, né, cara? Então, tipo assim, tem muita mulher interesseira hoje? Claro que tem, é óbvio que tem, é óbvio que tem. Se chegar um cara com uma bicicleta barra circular e um cara com o carrão do ano, isso não é nem ser interesseira, isso é natural, é natural, cara. Tá ligado? Mulher gosta de ser protegida e isso não tem nada de errado, gosta de ter um homem másculo que nem eu, que sai pra cortar madeira, lutar com um urso, né? Dar, espancar um urso, matar um veado com arco e flecha e depois voltar pra casa com a carne, né? Então, tipo assim, é sobrevivência, né, cara? Não sei, sabe? E se vocês também, né, cara? Se aparecer a menina ali, uma que tem mais condição, outra tem outra. Cara, é meio natural, né, também, né? Não vamos, acho que, deixar um lado menos pior ou mais pior que o outro, né? A parada é meio que se retroalimenta, né? Os homens são responsáveis por ajudar a criar um monte de piranhas que tem hoje e as piranhas hoje querem tirar proveito desses caras que transformaram elas em piranhas depois, né? Então, tipo, sei lá, eu acho que essa parada de mulher interesseira, acho que existe pelos dois lados essa brincadeira. Acho que existe, pelos dois lados, essa brincadeira, sim. E eu torço pra que vocês aí um dia alcancem aquela felicidade, né, cara? De ter alguém do teu lado que fica se arriando, que fica brincando e que te apoia, né? Que fica ali do teu lado também e que luta as batalhas junto com você, né, cara? Então, tipo, eu espero que muitos de vocês consigam isso, mas não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Mas, enquanto a gente não acha certo, a gente se diverte com as erradas, não é mesmo?